Música Bom galera, nós somos a banda Distúrbio Estamos entre as 10 finalistas de 50 bandas no décimo Rockfest aqui no Manifesto Dia 25 de novembro, a grande final Quero contar com a presença de todo mundo pra torcer por nós, votar na gente E é isso aí, Rock'n'Roll, é da Distúrbio, metal pra vocês Música Música